Olha aqui as ruas típicas de Olinda, ali um restaurante, aqui o hostel onde a gente está hospedado, esse aqui é o cinzinha, olha a vidinha ali, vai embora, só as ruas com os casarões aqui, muitas ainda são moradias, mas tem bastante que é pousada, hostel, comércio, em cima tem uma igreja antiga também, a gente vai dar uma olhada lá, ver o que é. Calçamento antigo e bonitinho.